Bom dia, minha gente, muito bom dia, que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje é quinta-feira, dia 2 de dezembro, né? Hoje é um dia especial, porque hoje é dia do aniversário da minha esposa, Diana. Mas hoje de manhã, hoje já é 6 horas, 5h40, hoje eu vou dar uma terminada nicipia. Eu vou invernizar, que vocês pediram, e eu atendi. Porque aí vai ficar melhor mesmo, porque é ficar com o da madeira. E vocês vão ver como é que vai ficar depois de invernizado, pintado, todo nos trinques, que nem eu vou deixar hoje. Hoje o pia vai dar uma, outra, assim, outra vida, né? Hoje vai ficar tudo pintadozinho, as paredes. Vou pintar também, vou pintar as colunas da mesa, que tá ali, tinha pra pintar. Tá fazendo um bocado de coisa, agora já é de manhã. Mas é ligeiro, daqui pra meio dia eu termino. Vocês vão ver como é que vai ficar aqui o revestimento da pintura do pia, né? Revestimento assim, não é cerâmica, né? É de pintura, que eu vou dar hoje nele. E no verniz, que eu vou dar também ali no sombrio, que vai ficar. E pareceu o algomelo. O pessoal tava mandando pintar as bolinhas lá em cima. Mas vou deixar tudo vermelhinho mesmo, do padrão, viu? E vocês acompanham aí como é que vai ficar essa pintura que eu vou dar hoje aqui no pia. Valeu, acompanha, minha gente. Minha gente, continuando, né? Aqui as trabalhadas aqui, das coisas. Eu dei uma embaçada, vocês podem prestar atenção. Tava cheio de brechinha. Aí eu emacei. Emacei pra ficar melhor. Pra ficar aqui as brechas, daí fica mais de origem. Agora eu tô dando um acabamento lá com a chaveira. Pra ficar lisinho, pra depois aplicar o verniz. Aqui já lixei também. Aqui eu pintei. Um pouquinho, depois dou a outra mão ainda com essa outra mão aqui. E eu tava dando a pinturazinha também aqui no redor de prato, né? De alumínio. Aqui é a mesma coisa. Isso aqui é uma parabólica. Que nem eu já disse pro pessoal. Já aproveitei a parabólica pra fazer o sombrio aqui. Aí agora eu tô terminando aqui. E a parede aqui da... De lado, que é do assento. Pra que as pessoas se sentar também. Eu passei uma tinta de carro. Que eu vou... Colocar também outra tinta. Pra ficar mais bonitinho, né? Só tá batendo negócio bem no olho. E tá ficando, né? Tá ficando tudo na moda aqui. Que nem o trigo, né? Eu também tô considerando que um... Um inscrito me deu uma ideia. E eu gostei muito da... De eu levantar mais aqui. Esse pedaço aqui. Chegar pelo menos a faixa de um metro aqui. E colocar... E vou colocar... E vou colocar assim... Corda. No lugar de ser vara... Na talba. E tela. E colocar umas cordas. Que fica... Bonita. Tá dizendo. Eu achei interessante. Mas e aqui na fruta? Foi. Ela pediu... Ela pediu... Eu subir aqui. A manta também tá... Vai ficar bacana mesmo. E bota umas cordas aqui. Que... Fica mais bonitinho aqui. E arrodeio... Até lá na ponte. Assim, né? O que eu quero fazer? Tirar essa tela. E vou colocar... Que nem tudo certo. Se quer botar a ripa embaixo, né? Botar a talba embaixo. E em cima... A gente bota... A... A corda. Que... Fica até mais em conta. Né? Aí eu vou fazer tudo isso. Aqui. Mas por enquanto... Vamos acabar no pia. Deixa ele bem prontinho aqui. E hoje, graças a Deus... Hoje é um dia especial. Que é dia 2 de dezembro. Dia de aniversário de An. Tá aqui do meu lado. Tô filmando. Que Deus abençoe ela cada dia. E que a gente tem de agradecer a Deus. E a gente tem de agradecer a Deus. Eu tenho uma esposa, né? Eu tenho uma esposa que nem ela. Porque... É de 32 anos de casado. 32, né Ana? É. Vai completar 33 já. A gente. De casado. Graças a Deus. Vivemos bem. E... É o que importa. A gente tem família. E... Tem uma esposa pra cuidar da gente. Né? E eu vou cuidar aqui. Depois que eu... Eu vou conversar mais. Eu vou cair. E a gente já tô aqui mandando a obra. Aí já... Já lixei embaixo. Eu já lixei pronto pra invernizar. Mas antes disso eu vou logo dar o acabamento final aqui no... No meu gogomelo, né? Aqui, ó. Eu vou terminar essa parte. Aqui. Que ficou faltando. Quando a Amanda não alcançou fazer... Aqui a corutazinha. Aí eu tô dando grau agora. E hoje mesmo... Vê um primo meu de... De salvador. Pra aqui. E já vamos inaugurá-lo. O pia. A noite já tão... Inagurando. Vou botar... Botar as lâmpadas, né? Aqui. É. Então a gente é o refletor, né? Eu acho que botar aquele refletor que tem ali. Não... Um jeito de eu botar ele pro lado de cá. Um que eu tenho ali, né? É. Pra gente ver o pia bem iluminado hoje à noite. Aniversário de Ana, né? Que eu tô dizendo. Aí... A gente passa aqui, né, Ana? É, gente. Eu estou completando anos hoje. Uma... É uma... Uma data... É... Muito especial. Porque é de 50 anos, né? 50 eu tô completando hoje. Só que a gente vamos fazer uma festinha. E uma farinha, só domingo. Domingo... Domingo vem a... Meus irmãos só, né? A família só. Que ninguém pode tá fazendo festa. Nem ter aglomeração muito de gente, né? Aí vem só os irmãos dela, né? E os primos. É. E os sobrinhos. Olha. Pra não ficar bonito, meu cogumelo. Eu já tô já botando umas coisas brancas. Que nem a mulher disse. Bota umas patacas brancas. Não. Deixa assim mesmo. Eu acho o ar bonito assim. Vermelhinho? Vai ficar acanaiado se botar aí. O cogumelo? As coisas brancas. E fica acanaiado. Olha. Porque essa cor até combinou. É, né? Ela tá combinando com a pousada, né? É. É. E agora vamos parar. E vamos parar mesmo. Vamos fazer. O cogumelo e vamos aqui só começar. Terminando aqui um pedacinho. para terminar aqui, vocês vão ver como é que vai ficar, hoje é só acabamento aqui no preço, hoje é dia de acabamento para inaugurá-lo, inauguramos, vai ficar ficando bonitinho, agora olhando direitinho mesmo, ela não se perde nada né Ana, uma antena parabólica, deu na moda, não vem? Não testava, foi de última hora assim, eu ia botar uma tampa de caixa d'água aqui né Ana, fui ver ainda, lá embaixo, eu cheguei aqui com ela, nós meio mole, aí eu disse oxe, não vai dar certo não. Se nós não conseguir achar as sombrinhas, a gente vamos arrumar outra de essa né Ana. Esse não serve, vai dar de forte, um barco ali, trocou minha agudão doce né, passou aqui, a pessoa que vende agudão doce, aí trocou minha agudão doce. Tá faltando lá de cá também né Ana. Oi? Tá faltando lá de cá ainda. Tá faltando. Tá faltando lá, tá faltando mesmo, tá ali. Vamos dar um restauro lá na filha da mão. Tá faltando lá. Pra ficar mais bonito né. Aqui ó. Pessoal aí, quem tiver para fora, se quiser fazer um sombrinho pra botar em casa, na varanda, é só vocês olharem como ficou feio, é muito fácil. O que eu mostrei foi, eu botava a metade de argamassa, a metade de cimento e a metade de areia. Mais de areia eu botava. Quer dizer, uma lata de argamassa, um pacote de argamassa, dez quilos de cimento e vinte de areia peneirada né. Aí dá pra fazer isso aqui. Fazer uma lajezinha né. Ela fica segura. Nem chove. Depois você bota essa tinta por cima. Implatifica ela. E você tem um sombrinho em casa, bem bonitinho. Pra comprar no quintal aqui né. Na casa, na abelha da piscina. Você já faz, manda fazer a mesa. Eu mesmo que você faz, não sei o que fazer. Comprar a saba né. E já já é que não achar mais ninguém. É. Gente, já estou aqui ó. Já estou na parte do verniz. Rapaz, eu mesmo estou achando bonito viu. Aqui, repara como é que está ficando. Eu já dei uma mão aqui na mesa. E está ficando show de bola. Muito obrigado a vocês. Que me deram essa dica. Que eu estava naquele dia de passar uma tinta. Mas o verniz dá uma cor mais rústica. Mais natural da madeira né. E acho que por causa de vocês. Aí eu peguei e resolvi fazer o verniz. Ficou bacana mesmo. Está ficando jóia. Jóia, jóia, jóia. Olha. Já estou pintando aqui. Invernizando né. Já terminei por cima. A pintura também. Foi Júnior. É Júnior que está filmando agora. Ele está lá dentro. E Júnior agora deu o gravo aqui. E agora estamos aqui ó. Finalizando. Estou dando a segunda mão. Estou dando aqui. A camada mais bonita. E vou dar mais o camada bem. Na parte da vida do... E eu aqui estou aqui encatucado. Encapucado. Encapucado. Está certo Júnior? Não sei. Não sei não. Encapucado. Eu acho que fica meio assim. Júnior bem encapucado. Aí eu estou aqui. Estou dando uma envernizada aqui em cima. Eu vou envernizar também. Para ficar tudo padrão só né. Para você envernizar aqui. Que aqui está tudo. De uma cor e de outra. Eu vou dar uma envernizada também. Nas mesinhas. Para ficar tudo chique. E bonito. Valeu minha gente. Está ficando arretado mesmo. Graças a Deus. A ideia de vocês. Foi genial. Esse de vocês. Dado aqui do verniz. Que eu estava indecisa. E isso que importa é vocês. Ajudar a gente aqui né. Vocês estão ajudando a gente. De todo jeito. É assistindo os vídeos. É dando like. É tudo. E dando opinião. E a gente vai fazendo aqui. Que uma cabeça só. Pensa pouco. Agora bota milhares de cabeça pensando né. Aí. Olha nos comentários. Que eu olho direto. Os comentários. Só não faço responder. Bota os corazonzinhos. Uns eu respondo assim. Obrigado. Obrigado pela dica. E outros. É muita gente. Aí eu só faço. Botar o corazonzinho. Mas eu olho tudo. Aí. E eu vejo. Aí. Por causa de vocês. Vocês acabam aprendendo aqui. Muitas coisas eu faço. Quando vocês me dão a dica. Aí eu lhe sei. Que a dica é boa. Aí eu. Vou e faço. Minha grande. Já estou na parte da pintura. Da paredezinha aqui ó. Hoje peguei 5,40. 5,50. Oi. Peguei seguro. Já é. 7,30. Daqui para umas 8,30 eu termino. Já fiz as mesas. Vou mostrar tudo de uma vez. Daqui um pedacinho. Eu vou só. Terminar. Aqui. O. Essa parede. Que eu estou pintando. Para pegar o mesmo padrão. Da da pousada. Ele vai pegar o mesmo jeito. Né. Aí eu vou fazer tudo. Para ficar tudo igualzinho. Fica chique né. Aí daqui um pedaço. Vocês podem ficar na tela. Que eu vou mostrar. Todas. Todas as coisas que eu fiz hoje. E nem quanto tempo eu baixei né. Peguei 5,40. Aí quando eu finalizar. Aí eu digo a vocês. Viu. Valeu. Mãe gente. Minha gente. Terminei. Terminei. Olha a hora. Dá para ver. Oito e meia. Oito e meia. De quinze Ana. Tem. Oito e quinze. Aqui. Peguei de cinco e. Quarenta. Cinco e cinquenta horas. Que eu estava aqui já. Gastei três horas e pouco. Não. Antes de três horas. Três horas. Se tivesse sido oito e cinquenta. Mas foi a trabalho segura. Pintei ó. Vocês podem ver. Já está tudo pintado. Pintei por fora. Depois aqui pela aqui. Depois eu não mostro. Dá para mostrar? Pintei o beirão todinho já. Olha lá da piscina. Pintei aqui. Todinho. Pintei os pés. Pintei os pés. Pintei os pés. Olha o que eu fiz. Dá um close. Como ficou bonito agora. Todo de mórbido. 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 Pintei aqui ó. Terminei também. Aqui. Dei um grão aqui nela aqui. Pintei os pés. Aqui foi invernizado. Invernizei tudo já. Agora aqui já. Já está sequinho. Aqui ele é secagem rápida. Aí ele é. Aí no chão ele seca. Já pode. Servir né. Chega aqui. Escolata. Olha aí. Vai danando aí. Tem o que aí. Esse rapaz não tem nada não. Mas é o que faz agora. É só pedir. Aí está ali. Aí tem isso aqui ó. Pintei o beirão aqui. A daqui também. Que é de serão cozinha. Dei um grão também. Isso aí. Essas duas mesas. Essa aquela foi. Jardiel Colatino. Do canal. Jardiel Colatino. Que é meu primo. Prima ali ó. Está fazendo a casa dele ali. De frente a casinha do velho roçado. Ele está vindo de Maceió também. De frente não. Isso é de lado. Da parte alta. É? Não é de frente não. De frente a lagoa. É de lado. É de lado mesmo. De lado. Ele estava ali em Maceió. Trabalhando também lá. Que nem eu fui. E ele agora está voltando também. Apesar de Deus. Dá para ele voltar. Ele já está voltando. E vai ficar perto da gente aqui também. Aí vai ser bom. Que eu e ele agora. Vamos fazer. Um esse. Sei mais não. Atividade. Ele quem faz essas coisas. Ele quem fez isso aqui. Ele faz caqueira. Ele faz caqueira. Faz as coisas. No canal dele. Só dá uma olhadinha. Jardiel Colatino. É meu primo legítimo. Vocês podem conferir. Ele que me deu essas duas mesas. Eu só fiz. Modificar só o pé. Porque o pé era outro. Aí eu achei melhor assim. Porque para ficar. Igual. E aqui está tudo terminado. O pia. Esse nome pia é bonito né. Eu não sabia não. Porque eu não conhecia. Esse. Esse pia. Graças a Deus. Está bem bom mesmo. Ficou arretado. Falta só dar. Que negócio ali. Que eu vou fazer. E. Já está. Pronto né. Terminei. Hoje quinta-feira. Aniversário de Ana Lúcia. Tudo terminado. A noite inaugurada. E agora. Vamos para o meio dos índios. Dar um passeio. Mais minha velhinha. Do roçado. Do roçado não né. Não sou do roçado não. O roçado é a velhinha de Herada. É. É. E hoje. Vai ter um vídeo né. A gente indo para Palmeira. No meu canal gente. Vai fumar né. Mais tarde. Eu vou gravar. Que a gente vai em Palmeira. Acho que nós vamos pegar um almoço né. Sei lá. É. Almoçar fora hoje né. É. Porque. Já. Já. Dá um descanso. Hoje que é o dia dela. É. Hoje eu não vou para a cozinha. Só mais tarde. Quando chegar a visita né. É. Vai chegar um primo. E uma prima minha. Que é de Salvador. De Salvador. Vem para cá e. Hoje vai chegar a tardezinha. Aí. Já vamos inaugurar. Aqui. Valeu minha gente. Olha. Coisa linda. Que Deus abençoe vocês. Obrigado mais uma vez. Hoje quinta-feira. Que Deus abençoe cada um. Todo mundo. Do mundo todo. E não é só o Brasil. Que não seja o mundo todo. Sempre está assistindo a gente. E quem não acessa também. Um abraço bem forte. Carinhoso. Vou mandar um abraço para. Carpina. Todo o pessoal de Carpina. Uma pessoa de Carpina. Estava pedindo para a gente. Mandar abraço para lá. Para a cidade de Carpina. Cidade de Carpina. Sempre seja abraçado pela família Colatino. Pelo Edson Colatino. Bilana Colatino. Marcelinho Colatino. Arnaldo Colatino. Geraldo Colatino. Rubi Colatino. Bonifácio Colatino. Patrício Colatino. É muito Colatino. É muito Colatino. É muito Colatino. A gente vai esquecendo. Né. Mas seja abraçado. Para todos vocês aí. Da cidade. Vizinha. Cidade de longe. Cidade próxima. Todo o campo. Vizinha próxima. Pois valeu. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.